Fala aí rapaziada, beleza? Eu sou o Emerson, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que gostem do vídeo. Esse aqui pessoal é o procedimento da remoção da conta Google do J2 Core. Acabei de fazer a instalação do software dele para quem vem do outro canal ou do outro vídeo. Vamos dar continuidade aqui. E muito obrigado a quem já é inscrito, para quem não é, aproveita e se inscreve, estou sempre mandando novidades, desbloqueio de conta Google principalmente, às vezes a instalação de software para alguns aparelhos. Então se gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um joinha, valeu? Então, como vocês estão vendo aqui, ele está pedindo um desenho padrão e está pedindo a conta Google, a gente não tem. Pessoal, esse patch aqui está de 1º de maio, se não me engano, de fevereiro para cá o procedimento é o mesmo, inclusive o mesmo procedimento do J7 Prime. Então pessoal, vamos precisar do chip com pin bloqueado, bloqueiem um pin, um chip com pin bloqueado, bloqueiem o pin de vocês aí e vamos ao procedimento. Para quem não sabe bloquear o pin, dá uma olhadinha na internet aí que não é difícil. O meu está conectado aqui no carregador porque ele está um pouco descarregado. Então, tirei o chip, ou tirei a bateria e vou conectar o J260M. Vou inserir o chip com o pin bloqueado e vou ligar ele. Pessoal, na hora que ele ligar, ele vai pedir o pin. No meu caso aqui, como é vivo, nesse caso aqui é 8486. Para Claro já é um outro código, para Oi já é outro, para Tim. Então assim, são códigos diferentes. Então vejam direitinho aí, para você estar bloqueando o chip de vocês. No meu caso aqui, eu vou usar 8486 e vocês vão usar o código da operadora de vocês aí. Para quem não sabe bloquear, dá uma olhadinha no YouTube aí, tem vários tutoriais ensinando. E aqui pessoal, ele já pediu de cara o pin. Então a gente vai colocar 8486, no meu caso, o pin do chip e dá o OK. Quando apertar o OK, a gente vai apagar a tela e acender novamente. E aí ele vai bugar e travar. Não sei se eu vou conseguir de primeira, vamos tentar aqui. 8486, quando dá o OK eu vou apagar a tela. Dei o OK, vou apagar a tela. Não foi, vamos tentar novamente aqui, não tem problema. Às vezes dá trabalho mesmo, reinicio ele aqui. Às vezes dá trabalho mesmo, isso é normal eu não conseguir de primeira. Mas tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Esse procedimento aqui é muito fácil, muito rápido. O chato é só essa questão do chip mesmo. Depois que conseguiu travar a notificação, aí já era. Então vamos ver aqui. Espera ele iniciar. Vamos ver o que vai dar. A mesma coisa pessoal, 0486, 8486, OK e apaga a tela. Espero conseguir agora de segunda. Pode ser que vocês não consigam tão fácil pessoal. Tem pessoas que vão ter dificuldade, então vamos lá. 8486, OK, apaguei a tela. Vamos ver. Travou, vocês viram? Travou. Então é isso aqui que a gente vai fazer pessoal. Então assim, o meu aqui eu estou usando o vivo. Desce a barrinha aqui. Desceu a barrinha, beleza. Deixa eu explicar para vocês. O meu eu estou usando o vivo. Então se você estiver fazendo com outra operadora, não está dando certo. Troca de operadora, faz com outro chip. Vocês vão tentando aí, certo? Às vezes tem que ter paciência mesmo. Para quem não tem o macete pode ser ainda mais dificultoso. Tem mais dificuldade para fazer isso aqui. Então é isso aqui pessoal. Agora já era. Então clica na engrenagem. Abriu configurações. Se inscreve pessoal, que aqui ele já está desbloqueado, beleza? Venho aqui em tela de bloqueio e segurança. E venho em tipo de tela de bloqueio. Tipo de tela de bloqueio. Parece que aqui não vai. Bom, aqui não vai, beleza. Não tem problema. Então aqui a gente vai em outras configurações de segurança. Desce aqui embaixo e vem... Não é lá embaixo não. Peraí, 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 peraí. Pronto, aqui ó. Marcar a janela, pessoal. Marcar a janela. Vocês estão vendo que está desativado. Marcar a janela. É em outras... Deixa eu explicar mais fácil para vocês aqui, ó. Tipo de bloqueio de segurança. Tipo de tela de bloqueio e segurança. Outras seguranças. Outras configurações de segurança. E aqui embaixo, ó. Deixa eu olhar com calma. Ó. Marcar a janela. Penúltima opção. Ativo ela. Agora eu vou marcar nela. E vou ativar essa chavinha de baixo que está desativada. Vocês lembram que ela estava pedindo padrão? A gente pode botar um pin. Pode botar um padrão também. O que a gente vai fazer aqui é modificar. Continua. E vou colocar aqui 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. Concluir. Ó. Próximo. Galera, aqui já foi. Beleza? Então, se inscreve. Dá um joinha aí. Não está terminado. Falta um detalhezinho aqui. Só avançar mesmo. Mostrar para vocês que ele agora está desbloqueado. Mas, peço que se resolveu. Se inscreva no canal para estar me ajudando ou ajudando o canal. Certo? Então, está aí, pessoal. Vocês lembram o 0, 0 que a gente colocou lá? Ele vai pedir aqui agora. Pode ser que eu corte um pouquinho o vídeo aqui. Porque a internet está ruim e ele vai demorar muito. Então, dependendo do quanto ele demora aqui, eu corto um pouco. Então, está aí, pessoal. Tive que cortar um pouquinho. Porque a internet está muito ruim. A internet está muito ruim mesmo. Então, se eu deixo aqui, vai até... Sei lá. O vídeo ficar muito longo. Ele estava pedindo o pin antes. Vocês lembram? O pin não. O desenho. A gente vai colocar o nosso 0, 0, 0, 0. Concluído. E como eu falei, o aparelho aqui agora vai aparecer. O botão pular. Agora é um adeus à conta Google. Pronto. Próximo. Pessoal, aquele 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, que a gente colocou lá no iniciozinho e tal. Ele vai ficar como bloqueio de tela padrão. Então, no meu caso aqui, eu não quero que o celular de cliente... Se eu apagar a tela aqui e acender novamente, ele vai pedir o 0, 0, 0, 0. Só que aí vocês podem alterar, vocês podem botar padrão, vocês podem agora colocar a conta Google. Vocês podem fazer o que quiser aqui. Eu vou desabilitar, porque esse é o celular de cliente, né? Eu não quero... Troquei de tela. Eu não vou... Deixar com senha para entregar para o cliente. E é isso aí. Não precisa mais formatar, não precisa fazer nada. Está pronto para usar. Vocês podem colocar qualquer conta Google, criar, tanto faz. Espero ter resolvido. Espero que vocês tenham se inscrevido também. Valeu. Até uma próxima. É nóis. Tchau, tchau. Tchau.